Olá! Agora nós vamos mostrar para vocês dois aplicativos que podem auxiliar professores de exatas, matemática, cálculo, física, química, a usarem equações, gráficos e fórmulas no Google Form para avaliação dos seus alunos remotamente. O primeiro software chama-se Equation e permite tanto o professor quanto os alunos criarem equações, fórmulas matemáticas, gráficos no seu computador, podendo ser utilizados tanto no Google Doc, Google Slide ou Google Formulário, como nós vamos mostrar agora. O segundo é Form Limiter, que por sua vez permite que o professor escolha uma data e um horário determinado para esse aluno fazer essa prova. Ele pode dar 30 minutos, 1 hora, exatamente para fazer a sua prova. Então, esses dois aplicativos são excelentes ferramentas para que o professor possa avaliar seus alunos remotamente. Vamos ver como é que a gente faz uma prova dessa. Você vai no Google Drive, procura, desce mais Formulário Google, Criar um formulário. Criando formulário, criando formulário, um momentinho, criou. Então, eu vou primeiro clicar lá em cima e vou colocar assim, prova de cálculo, tá? Se eu clicar aqui, ele repete aqui. Aí eu vou colocar Desenvolva as questões a seguir, tá? Antes de continuarmos, nós temos que fazer o download, né? Ou o download dos dois aplicativos. Primeiro, o Form Limiter. Vai no canto superior à direita, clica, desce até Complementos, parece uma peça de quebra-cabeça. Vai abrir aqui, um momento. Aí escreve Form Limiter, tá? Form Limiter, tá aqui. Eu já fiz o download, tá? Assim que você faz o download do Form Limiter, se você for naquela pecinha de quebra-cabeça lá em cima, olha, tá vendo? Você clica lá e ele já aparece aqui, Form Limiter, tá vendo? O outro é o Equatial. Pra você fazer o Equatial, você entra no Google Web Store, Google Web Store. No cantinho esquerdo, você escreve a palavra Equatial, e aí aparece o Equatial em azul claro aqui. Você faz Usar no Chrome. Assim que você manda Usar no Chrome, aparece esse ícone no canto superior à direita. Pronto, já tá instalado, tá? Voltando pra prova. Então, agora você já instalou o Form Limiter, pra limitar quanto tempo você quer dar pros seus alunos pra fazer essa prova. E o Equatial, pra tanto você quanto os alunos inserirem as equações, tá bom? Agora, precisa formatar essa prova. Então, vocês vão na Configurações, lá em cima. Entra em Configurações, vai abrir três abas. Geral, Apresentação e Teste. No geral, você selecione Recibo de E-mail, porque na planilha vai aparecer o nome e o e-mail da pessoa. Se você quiser entrar em contato com um, dois, três alunos, fica mais fácil, né? Aqui você tem outras possibilidades, né? Ver gráfico de sumário de respostas de texto. Eu sempre gosto de deixar isso ligado. Apresentação. Mostrar a barra de progresso. Eu não gosto de deixar a barra de progresso, porque se o aluno começa a ir mal, dá o desespero nele e ele para de fazer a prova. Então, é bom não deixar ele saber. Vai, segue reto. Pode embaralhar a ordem das perguntas e dar mensagem. Boa prova. Uma mensagenzinha aqui pra eles. E o mais importante é no teste. Você vai lá e clica aqui, ó. Cria um teste. Sem isso, você não transforma o formulário numa prova, tá? Imediatamente após o envio, ele libera a nota. Então, assim que o aluno mandar a prova pra você, sai a nota pra ele, né? Aí, eu também gosto de deixar perguntas erradas, corretas e valores selecionados. Salva. Uma vez salvo, você pode também personalizar, né? Então, você pode mudar a cor da tua prova, olha. Tá vendo? De fundo, também, ó. Tá vendo? Você pode colocar, escolher temas, né? Tem vários temas aqui que você pode escolher, né? Relacionada com o assunto. Vou deixar um livrinho aqui. Inserir. Só pra vocês verem como é que pode fazer uma prova no capricho. Pronto. Tá? Então, tá. Então, eu já, nós já instalamos o Equation e o Form Limiter. Já configuramos pra prova. Colocamos o tema. E agora, fazer a prova. Eu escolhi uma prova de cálculo de pato branco. Achei na internet aqui. E escolhi. E escolhi essa questão número 4 aqui, ó. Tá? Porque tem uma figura, e eu quero mostrar pra vocês como é que coloca uma figura também. Tá? Tá? Quando você instala o Equation, aparece esse ícone aqui, ó. Tá vendo? Quem seria? Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui essa prova e vou pegar o enunciado até onde começa a equação. Copia. Volta lá. Aqui, ó. Adicionar uma pergunta. Vamos adicionar? Adicionou. Põe lá. Tem que arrumar porque, às vezes, na cópia, às vezes desconfigura aqui, sabe? Vamos só arrumar aqui pra ficar bonitinho. Opa. Pronto. Pronto. Agora, eu preciso colocar a equação. Como é que a gente faz? Clica no ícone Equation. Pronto. Você pode inserir a equação de quatro maneiras diferentes. Você pode escrever aqui pelo teclado, que eu vou fazer um de cada, tá? Só, eu não vou fazer latex porque eu não sei programar latex, tá? Mas, quem sabe, também faz. Escrita a mão. E depois eu mostro pra vocês como é que é uma caneta mouse, que dá pra fazer tanto no mouse convencional como caneta mouse, ou ditando. Só que pra ditar, só na língua inglesa. Então, o prof tem que decorar os termos matemáticos em língua inglesa. Aí, ele faz só ditando e aí vai montando bem bacana, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer escrevendo. Vamos lá. Vou pegar a prova aqui. 2T3. Vamos lá. 2T. Acho que é... 2. Se você clicar to the power, elevado a, né? To the power of 3. O cursor tá elevado ainda. Então, você tem que botar o cursor de volta embaixo. Tá vendo? Tem que pegar o cursor e trazer. Ele tava elevado, né? A potência tem que... Mais 3T2. Vamos lá. Mais 3T. A potência. To the power. To the power of 2. Traz o cursor pra baixo. Mais 4 para. Mais 4 para. 0, menor ou igual. Ok. 0. Less than or equal to. Less than or equal to. T. T. Less than or equal to. 3. Veja a figura a seguir. Veja a figura acima. E você vai entender o porquê que eu coloquei acima e não a seguir. Tá bom? Insere. Tá pensando. E já inseriu. Ele aparece como uma foto. Como não dá pra colocar duas fotos no mesmo quadradinho, a figura tem que estar acima. E não... Como é que faz? Como é que você insere a figura? Você sobe. Coloca... Tá vendo essa? Adicionar imagem? Só adicionar imagem. Vamos lá. Eu já tenho a imagem pronta. Eu separei. Ó, a figura aqui. Eu coloquei no print. E já... Ela tá pensando. Aqui... Eu vou colocar assim. Questão... Questão 01. Tá? Vou nomeá-la, né? E vou levá-la aqui pra cima. Porque eu falei acima. Pronto. Acima. Tá? Então, tá. Questão 01. Tá aqui. Agora, opção. Ó. Vamos ver a opção. Determine bola em T é igual a 2. Então, vamos lá. Determine. Agora, eu vou... Eu poderia escrever T é igual a 2, mas eu quero mostrar como é que funciona aqui. Você tem que apagar. Tem que apagar tudo. Apagou. Eu vou usar lápis. Handwriting. T é igual a 2. Pronto. Tá aqui, ó. Insere. Um momentinho. Ele tá pensando. E você pode fazer à mão, sabe? Tá pensando. Tá devagar. Não é possível encontrar nesse... Uh-oh. What happened? Let's see what happened. Here again. T é igual a 2. Ok. Aqui tem um ponto. Não pode ter ponto. Ah, já apareceu. Tá lá. Tá? Vamos ver o próximo. O próximo é... Determine a aceleração T é igual a 2. Vamos lá. Aqui. Aperta. Tem que... Apagar aqui. Ups. Vou falar aqui. Deixa eu apagar aqui. Espera só um pouquinho. Ok. Agora eu vou... T equals 2. T... T... T equals 2. Ah, só veio... Só veio T. Vamos lá. Meu microfone também não tá lá, essas coisas. T equals two. E o terceiro é? Ah, 30 centímetros por segundo. Vamos lá. Vou tentar de novo. Entrar aqui. E... 30 centímetros por segundo. É, ficou mais ou menos. Pronto. Pronto, tá aqui. Tá vendo? Então, você pode adicionar figuras. Lembra que pra adicionar figuras é só clicar aqui, adicionar figuras, né? Você pode colocar, veja a figura acima, veja a figura abaixo, tanto faz onde você vai colocar a figura, não é? E quando terminar, clique obrigatório pro aluno não pular essa questão, porque senão ele consegue pular. E respostas. Quando você for dar resposta, você dá uma pontuação, vai valer um aqui em cima, tá vendo? Você dá a pontuação, eu nem sei qual que é a resposta, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou colocar aqui, tá? Desculpem, professores de matemática. Concluir. Concluído. Tá vendo? Então, agora, como é que fica pro aluno? Como é que o aluno vai ver? Você vai lá em cima em visualizar. Então, o aluno vai ver essa prova aqui, ó. Tá vendo? Tá? E, se o aluno tiver instalado o Equation, vai aparecer pra ele, ó. Ah, não precisa, o aluno não precisa instalar. Vem direto da nossa, do teu formulário, olha que legal. Vai direto, né? Então, o aluno vai apertar o Equation, se ele tiver... Vamos supor que se queira que ele desenvolva um cálculo, né? Vamos voltar lá pra vocês verem isso. Perguntas. Né? Eu vou colocar aqui. Vamos supor... Pegar aqui. É... Vamos lá. Uma que ele tem que desenvolver. Aqui é só... Aqui, ó. Esse daqui ele tem que desenvolver. Certo? Então, faz assim, ó. Copia. Volta lá. Opa. Tal. Não é múltipla escolha, então. Agora é... Um parágrafo pra ele responder, né? Pra ele conseguir responder. Você vê que desconfigura tudo, né? Depois você arruma. Tá? É... Obrigatório. Tá? Respostas longas. Chave. Aí você tem que colocar, né? A resposta aqui, né? Dar uma nota aqui. Vai valer dois. Sei lá. Né? E concluir. Tá? Então, aqui eu deixei um parágrafo inteiro pra ele ter espaço pra ele desenvolver o cálculo, né? Aí, vai lá. Preview. Vamos visualizar como é que fica lá em cima. Um momentinho. Ah lá. Tá vendo? Aí o aluno vai clicar aqui. Ele clica aqui. Vai abrir pro aluno a régua. E ele vai digitar a resposta que você pediu. Em forma de equação. Tá? Só lembrando que ele pode usar o teclado. Só que aí, os comandos têm que ser dados em língua inglesa. Nada que um Google Translator não te ajude a memorizar como é que fala, né? Todos os símbolos em língua inglesa. Pode usar latex. Ele pode escrever à mão. Né? Deixa eu mostrar pra vocês. À mão. Você pode usar teu mouse. Ou existe mouse pen, que custa 90 reais. Uma caneta mouse. Sabe? Então, é muito barato e vale super a pena. Tá vendo? Você vai escrevendo e vai aparecendo aqui. E pode ser ditado. Só que, mais uma vez, se for ditado, você tem que apertar. O botãozinho que fala. E tem que ser em língua inglesa também. Tá bom? E insere. Tá? Uma vez terminado. Vamos terminar. Enviar. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu escrever qualquer coisa. Pronto. Uma vez enviado, você vai lá nas respostas, né? E conforme os alunos vão respondendo, vão surgir os testes resolvidos aqui. Se você desejar anota em planilha, clicar em planilha, que ele automaticamente vai criar uma planilha, né? Você pode criar uma planilha nova. Ou, vamos supor que você tem uma planilha por cada turma. Você seleciona a planilha existente. Deixa eu ver se eu tenho uma planilha existente. Selecionar. Só pra vocês verem o que que acontece. Vou pegar qualquer uma aqui. Prova simples aqui. Vou pegar essa aqui. Selecionar. Um momentinho. Ela tá. Vai abrir em uma só planilha, lá embaixo, aba. Quer ver? Então, ele tá pensando ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Formulário 1, formulário 2. Pra cada prova que você pedir pra procurar uma planilha, ele vai acrescentando numa planilha única várias abas. Então, pra uma turma só, você pode colocar todas as tuas avaliações daquele semestre em uma planilha única. Tá? Então, é só você ir lá em respostas, planilha, selecionar. Planilha. Mais uma vez. Aqui ele já tá pronto, né? Mas ele vai perguntar. Planilha nova ou quer inserir numa planilha já existente? Aí você escolhe inserir numa planilha já existente, se não for a primeira. E você tem a planilha da disciplina durante o semestre inteiro. Tá bom? Eu acho que é isso. Ah, como é que você informa os teus alunos dessa prova? Você vai enviar. Você pode enviar por e-mail, por link, né? Eu gosto de enviar por link. Por quê? Veja só. Eu escolho o URL curto, tá? O URL curto. Copia. E aí você coloca ou na plataforma Moodle, ou no Google Classroom, ou no Edmodo, ou manda por e-mail. Tá? É só isso. É uma forma de fazer uma prova de exatas muito fácil. Você pode ter várias provas já guardadinhas aí. É só escolher e mandar o link pra eles. Dá pra tirar os alunos do semestre anterior e deixar em branco pro novo semestre. Dá pra importar a prova pra outros semestres, né? E eu super recomendo o Google Form para provas de cálculo e de exatas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Um abraço.